muito bem pra você que acompanha o programa seu TV notícias sim de tarde de terça-feira mais um acidente registrado aqui do município grupiense dessa vez aqui na avenida Brasília com o cruzamento aqui da rua treze nesse exato momento você pode observar a perícia técnica científica já no local a equipe da polícia militar também fazendo seu trabalho de acordo com as informações eh a colisão entre duas motos eh de acordo com informações repassadas pela polícia militar nesse momento é que o condutor que vinha pela rua treze se chocou com o que estava na avenida Brasília vindo a causar esse acidente um dos condutores inclusive foi encaminhado ao hospital regional de Gurupi eh segundo informações não tem o estado de saúde da vítima mas foi encaminhado aí pelo serviço de atendimento móvel de urgência essas são as primeiras informações você que acompanha o canal dezenove ponto um acompanha mais um acidente registrado aqui no município grupiense de acordo com a polícia militar eles foram acionados via um nove zero para atender uma ocorrência de acidente ao chegar no local uma equipe do SAMU já atendia um dos motociclistas de acordo com as informações estava sentindo dores ele foi encaminhado ao hospital regional de Gurupi até o momento não sabemos o estado de saúde do mesmo a polícia militar informou que o condutor da bis não respeitou a placa pare invadindo a avenida o condutor envolvido que estava na avenida conduziu uma moto de cor azul o mesmo é entregador de aplicativo o nome e idade das vítimas não foram divulgados a perícia técnico-científica esteve no local e um laudo pode indicar as causas do acidente o 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